Ataquem! É! Volta pro time do Guarani, atenção, bola batida pro gol! Ação! Diogo Matheus! Gol! Do Bungri! Diogo Matheus na gaveta! Na cobrança magistral de falta no lateral direito aos 21 minutos perto da bola, bate de pé direito a bola passa por sobre a barreira, do terceiro homem da barreira, passa por cima do Rigoni, vai no ângulo lá, onde a coruja dorme ângulo esquerdo da meta do Volpi no fundo do gol, um jogo de dois golaços em Campinas Diogo Matheus, de falta lindo! dois para o Guarani zero para o São Paulo Tchau, Tchau, Tchau!